Olá pessoal, nós vamos fazer aqui uma questão de números complexos, um material antigo aqui que eu achei. Mas antes eu pedirei que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante para a continuidade do nosso canal. O YouTube entende que deve recomendar esse vídeo para mais pessoas se vocês curtirem, beleza? Contamos com a sua ajuda. Olha só, Z1 e Z2 são números complexos nos quais Z1 mais Z2 e Z1 vezes Z2 são números reais. O que se pode concluir a respeito de Z1 e Z2? Uma questão bem legal, para começar essa questão eu preciso identificar o que são números complexos. Então o número complexo, por exemplo, Z1, ele vai ser escrito da seguinte forma, A mais BI. O que são esses símbolos aqui? A e B são números reais e o I a gente identifica da seguinte forma, I² é igual a menos 1. É a raiz quadrada do menos 1, aquela velha história dos números complexos. Nós vamos usar essa identidade em algum momento aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o Z2, só que com outros parâmetros, né? C mais DI. Bom, é isso que é um número complexo. Você tem uma parte que não tem a multiplicação por I e uma parte que tem. Nós chamamos, por exemplo, essa parte aqui de parte real e essa parte B de parte imaginária, porque ela está multiplicando o I, que a gente chama de unidade imaginária, ok? Antes de mais nada, nós vamos fazer as duas operações. Então a primeira operação que a gente vai fazer é a soma. O que acontece aqui, Z1 mais Z2. Vamos fazer a soma. Isso aqui, basta você colocar A mais BI mais C mais DI. Como você tem alguns caras que têm o I multiplicado e outros que não têm, você vai juntar quem tem o I multiplicado e quem não tem. Então vai ser a seguinte forma, o A e o C são números reais que não multiplicam o I. Então a gente vai ter A mais C. E o B e o D são números reais que multiplicam o I. Então a gente vai ter B mais D vezes I. Ok, essa é a soma. Agora eu vou fazer a multiplicação. Z1 vezes Z2. Bom, basta a gente colocar aqui A mais BI, tudo isso multiplicado por C mais DI. Certo? Vamos fazer a distributiva. Então a gente vai ter A vezes C mais ADI mais BI vezes C. Então CBI. Vou colocar assim. Olha só o que vai acontecer aqui. BI vezes DI. Então a gente vai ter mais DBI ao quadrado, I vezes I. por isso que a gente vai ter o uso do I quadrado igual a menos 1. Isso aqui dá menos 1. E aí a gente pode reescrever a nossa expressão juntando quem tem o I multiplicado e quem não tem. Então olha só como que fica. Quem não tem o I multiplicado nesse cara aqui do produto? O AC e, curiosamente, o DB, porque era I quadrado e virou menos 1. Então a gente vai ter a seguinte expressão. AC menos DB é a parte real desse número complexo. que é o produto, mais a parte imaginária. Então a gente tem AD mais CB. AD mais CB. Tudo isso multiplicando o I. Beleza. Agora nós vamos checar a seguinte informação. Olha só. Tanto a soma quanto o produto são números reais. Se eles são números reais, isso significa que as partes imaginárias são nulas. Ou seja, o que são partes imaginárias? As partes que estão multiplicando o I. Portanto, tanto o Z1 mais Z2 vai ter a parte imaginária igual a zero. Então é o B mais D igual a zero. Quanto o Z1 vezes Z2 vai ter a parte imaginária igual a zero. Portanto, AD mais CB igual a zero também. Com isso, nós temos o seguinte sistema de equações. Sistema linear. Eu vou ter, olha só, B mais D igual a zero. E eu vou ter na segunda equação AD mais CB igual a zero. Então vamos escrever aqui. AD mais CB igual a zero. Bom, a primeira equação fornece para a gente a seguinte igualdade. B igual a menos D. Eu passei um dos caras para o outro lado, subtraindo. E eu vou substituir esse valor na segunda equação. Então, com o que eu fico aqui nesse caso? No lugar de D, eu vou colocar menos B. Então a gente vai ter menos AB mais CB. No lugar de D aqui, eu coloquei menos B, tanto faz. Isso aqui é igual a zero. Agora, vamos fazer mais uma coisa. Vamos fatorar. Colocar o B em evidência. B multiplicando C menos A. Isso aqui dá zero. Agora nós vamos analisar essa igualdade aqui. Há duas opções para que essa igualdade seja verdadeira. Uma opção, que eu vou chamar de opção 1, é colocando B igual a zero e A e C quaisquer valores. Se você puser o B igual a zero, esse produto evidentemente dá zero. E a segunda opção é colocando B não exatamente igual a zero, não necessariamente igual a zero, mas tendo C menos A igual a zero. Daí você tem o seguinte, C igual a A. Então, nós vamos explorar cada um dos casos. O caso 1, em que B é igual a zero. Bom, B igual a zero, mas a gente lembra que essa equação aqui, B igual a menos D, está valendo nos dois casos, porque ela é original, ela é anterior aos dois casos. Então, como B é igual a menos D e B igual a zero, portanto, D também é igual a zero. Se isso é verdade, lembrando que Z1 é igual a A mais BI e Z2 é igual a C mais DI. Como B e D são iguais a zero, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Portanto, a gente vai ter Z1 igual a A, Z2 igual a C. Como a gente comentou, esses caras são as partes reais do número complexo, ou seja, são números reais puros. Então, a gente não tem números imaginários aqui, a gente não tem unidade imaginária nesses números complexos. Portanto, o caso 1 implica em números complexos Z1 e Z2, na verdade, como sendo números reais. Não tem número complexo aqui no fim das contas. Bom, o caso 2 é o caso C igual a A, só que também B igual a menos D. Como eu falei, o B igual a menos D vale nos dois casos. O que vai acontecer aqui neste caso? Bom, nós vamos ter Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI. Só que o C, a gente sabe que é o A. Está certo? É a hipótese aqui. E o B é o menos D, portanto, menos BI. Olha só que interessante. Nós temos aqui o caso de conjugados. O conjugado no número complexo 1 é o Z2. Eles são conjugados um do outro. Conjugado é o seguinte, você pega a parte imaginária e multiplica por menos 1. Então, se aqui era mais B, aqui virou menos B. E a parte real é mantida igual. Isso aí vem do C igual a A. E a nossa conclusão é essa. Ou eles são números reais, ou eles são complexos conjugados. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa solução. Peço novamente que curta o nosso vídeo, é muito importante para a continuidade do nosso canal. E, claro, pedirei para vocês se inscreverem em nosso canal clicando no sininho das notificações. Bons estudos. Deixem suas dúvidas nos comentários.